Antes eu achava maneiraça ser babaca. Hoje eu sei que maneiro é ser maneiro. Feliz dia de hoje, meu povo! É um dia feliz pra mim, mas talvez pra você, hater, não é. Porque hoje o papo vai ser sério e muito reto. Eu vou falar coisas que eu sempre tive vontade de falar e eu ficava, ai, não vou falar porque alguém vai julgar. E o que eu descobri? A gente falando ou não, as pessoas vão reclamar do mesmo jeito. Eu vim falar com você, meu amor, sobre mudança. Exatamente, as pessoas mudam, sabia? E você aí já passou 733 anos antes de escritos e você ainda continua me julgando por causa de um reality show que você viu há anos atrás. Não tem muita coerência. E eu vou te explicar por quê. Gente, na boa, vocês não mudam, não? De planos, de preferência, de namorado, de roupa, de casa. Tudo na vida é uma mudança, entendeu? E se vocês não mudarem, vocês são chatos pra cacete. Que tipo de pessoa nasce e morre igual? Ninguém. Eu mesma, eu mudo até os meus valores. E tá tudo bem. Faz parte da vida. E quem não tá preparado pra mudar, não tá vivendo certo. Então eu te dou uma dica. Você pode voltar pra barriga da sua mãe e ficar mais uns 9 meses por lá. Aí depois você vem. Quem não está preparado pra mudar, não está preparado pra viver. Filosofei toda. Olha eu, por exemplo. Já mudei de namorado 11 vezes e já estou me preparando pro 12º e eu já queria deixar claro que nesse 12º eu vou casar. Você, homem que estiver assistindo aí do outro lado, se quiser deixar um recado aqui pro seu nome, seu endereço, eu vou aproveitar pra usar esse MTV pra me desencalhar. Oremos, oremos. Por favor, senhora do desencalhamento. Ouve, assiste esse MTV aqui. Gente, quando eu olho pra trás e vejo a Gabi Prado do passado, chega a me dar um calafrio. Antes eu achava maneiraça ser babaca. Hoje eu sei que maneiro é ser maneiro. Esse foi o ano das mudanças, viu? Eu ia fazer uma viagem internacional a cada 3 meses, porque se vocês já assistiram o outro MTV, vocês sabem que eu nunca viajei pra fora. Só fui uma vez pra Bariloche, né? E agora o máximo fora que eu tô saindo é daqui, ó, do meu quarto, da sala, da sala pro banheiro. E outra coisa, não sei se vocês lembram, eu ia casar. Eu ia ter filho também. Só que Deus não quis assim. Então, se Deus falou, a gente tem que acatar, entendeu? E aí, tô solteira. E tá tudo bem, galera. E quem aí nunca se arrumou todinha, se emperequetou, foi lá, maquiou e arrumou o cabelo, tudo, e foi dormir? Eu já fiz isso várias vezes. Uma vez, uma amiga minha combinou um horário comigo, ela se atrasou, eu já tava toda pronta, comecei a assistir um filme. Aquele filme, a Espera de um Milagre, é um dos meus filmes favoritos. Eu falei assim, ah, amiga, não vai tá dando. Ó, vou terminar de assistir o filme. E deixei de ir pra balada pra assistir o final do filme. A gente muda mesmo, né? Mas ainda bem que existem coisas que acompanham a gente, mesmo quando a gente muda de plano, de ideias. Íntimo dia e noite tá lá com você, gente. Mesmo quando os seus planos de baladinha viram filme, viu? E íntimo dia e noite se adapta por quê? Porque ele é fininho, como um diurno, e ele protege, gente, como um noturno. E ele se adapta pra gente mudar de plano quantas vezes a gente precisar e sem se preocupar. E é isso, gente. É normal a gente tá sempre mudando, sabe? Há quatro anos atrás, eu era um tipo de pessoa meio nervosa, né? Gritava, xingava. Hoje em dia, eu não sou mais assim. E tá tudo bem, entendeu? Lá atrás, eu fiz coisas que hoje em dia eu não faria. E Deus me livre daqui quatro anos eu olhar pra Gabi Prado de hoje e eu não ter mudado em nada. Evoluir é isso, faz parte disso. Por exemplo, gente, várias coisas que eu já mudei é, tipo, na minha vida. Eu quis muito entrar numa empresa, a Ambev, eu já até falei disso aqui no MTV. E aí eu consegui entrar. Era o emprego dos meus sonhos, era a minha prioridade trabalhar. Só que meu vô adoeceu. E conforme ele foi ficando mais doente, eu tomei a decisão de sair do emprego. Ou seja, se antes minha prioridade era trabalhar, depois virou outra, que era cuidar do meu vô. E outra coisa também que eu mudei, eu sempre achava que eu tinha que ter trabalhos com a carteira assinada, porque isso me garantia no final do mês. Só que quando eu fui participado de férias com ex, o primeiro eu continuei trabalhando ainda, o segundo eu também estava trabalhando, eu fiz no intervalo das minhas férias. E quando chegou meu primeiro publi, eu falei assim, gente, preciso mudar de prioridade, eu preciso dar minha cara a tapa. E eu mudei. Falei assim, vou investir na minha carreira de digital influencer. Como vocês podem ver, não deu muito certo. Mentira, deu sim. Aí outra coisa também que eu tô passando. Eu já disse pra vocês que tem cinco meses que eu não beijo na boca, não faço... Né? Aí esses dias, eu falei assim, tô preparada. Vou dar uma chance pra esse garoto aqui. Tipo assim, eu fiz toda uma preparação mental. Quando eu cheguei lá, minha prioridade mudou. Eu vi que não era a hora e o quê? Continuo encalhada. Eu achava que eu ia morar o resto da minha vida em Brasília. Ter minha família, meus amigos de infância, eu nunca vou mudar. E é onde eu tô? Em São Paulo. E é isso, meu povo. Eu mostrei pra vocês algumas coisas que eu já mudei. Agora também existem aquelas coisas que eu ainda quero mudar. Por exemplo, eu descobri que a cerveja chupa o rabo. Lembra que vocês falam? Ah, ela tá chupando o rabo, exatamente. Ela chupa o rabo por quê? Porque ela se sente muito sozinha. Ou seja, eu vou adotar outro animalzinho. Agora eu só não sei se é um cachorro, se é um periquito, um papagaio ou um peixe. Eu vou fazer uma enquete e vocês me ajudam. Outra coisa também que eu tenho mudado, mas eu acho que eu não tenho falado o suficiente. Te amo. Antes eu não falava eu te amo pra ninguém, entendeu? Agora eu tenho falado. Com tanta frequência? Não. É isso que eu quero mudar. Eu quero acordar todos os dias e falar te amo pra quem realmente, né, merece. Aí eu vou ficar te amo, 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 te amo. É assim que eu quero ser. E outra coisa que eu também quero mudar. Meu décimo segundo relacionamento Quero dar um carinho de 30 segundos Porque antes eu dava de 10 30 segundos aqui de carinho, ó Rapidinho na cabeçotinha E outra coisa que eu descobri Todo mundo sempre falou assim pra mim Ai, Gabi, que legal Por mais que você seja grossa Que você ofenda alguém Você é uma pessoa super verdadeira O que eu descobri com essas coisas de terapia? Quando a sua verdade for pra ofender, machucar Ou diminuir alguém Essa verdade não vale de nada, gente O que eu fiz? Mudei Gente, hoje eu sou isso aqui Essa é a Gabi Prada Mas amanhã ninguém sabe o que eu vou ser, tá? E é isso A evolução tem que ser diária E quando a gente procura essa evolução diária Com outras pessoas Isso se torna mais fácil Por exemplo Vou dar um exemplo do MTV Eu já aprendi tanto aqui nesse programa Eu já aprendi com a Hannah sobre feminismo Eu gosto de definir o feminismo assim É libertação de alguns padrões de impressão Eu já aprendi com a Shanda sobre padrões Você, por exemplo, é magra demais Então você já não é saudável Eu sou gorda Já não sou mais saudável também Então nenhuma de nós somos saudáveis Ninguém viu nosso exame de sangue, amiga? Com a Dora Figueiredo Aprendi sobre transtorno alimentar Sobre aceitação do próprio corpo Autoestima não tem a ver com o espelho Ela tem a ver com o que você sente Eu nem sabia de signos Eu não acreditava em signos Recebi o Victor de Castro aqui Aprendi muito sobre eles E vi que eu sou a Ariana a raiz mesmo Porque quem vai conquistar é o Ariana Não é a pessoa Porque quem manda nessa porra é nóis Faz ele acreditar que é ele que manda E é isso, gente Na próxima vez que você for apontar o dedo pra outra pessoa Lembrem-se disso As pessoas mudam Elas evoluem, tá? Elas não são as mesmas pessoas de ontem E nem serão as mesmas pessoas de amanhã Então só respeitem É isso, gente Eu espero que eu tenham ajudado vocês A pararem com essa bobeira Esse negócio de cancelar as pessoas Só porque elas mudam de opinião Ou porque elas pensam diferente de vocês É normal Tá tudo bem a gente mudar de ideia Já dizia Gandhi, meus amores Seja a mudança que você quer no mundo O errar e o acertar faz parte da nossa vida, viu? E é isso Estamos terminando o MTV de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo no cotovelo de vocês E até o próximo MTV Viu? Mudei o final E outra coisa que eu também decidi mudar Vou fazer o MTV só princesa Porque não tá dando certo, entendeu? Ou tá dando certo Mas eu sinto dentro de mim, do meu interior Que eu preciso mudar Ou seja, a partir de agora Desse minuto Quando eu falar já O MTV vai ser só a versão Gabi princesa Um, dois, três e... Já! Tô com gases, galera Desculpa